Oi galera, chegando aqui as veguadas aqui Oh, oh, é doido, doido E aqui tem um animal diferente Vamos prendendo aqui a tropa galera Prendendo as veguadas aqui Acho que não sei se vai cruzar hoje com o QT, as eguas Prendendo aqui, vamos mostrar pra vocês aí como é Oceano A tropa já está começando a ficar bonita, viu galera Chuzona O capim verde saiu Oh, oh Oh, oh Que te veido, doido Estou na sede da fazenda Estou na sede da fazenda Está na sede? Está na sede da fazenda E aí, vai fazer o que com essas veguadas hoje aí? Fecha aí Rapaz, olha aí Vê se tem arrum entrando no cio aí Para botar QT Bota com vagabundo Não se acha cavalo direito mais não Não se acha cavalo direito mais não Não, só se acha que é vagabundo É verdade E você está encorando o capricho mesmo, né? É, o capricho está com uma pele É para ele saber que a vida é dura Parece que ele vai ser É cavalo de pega mesmo Não tem jeito não É? Não tem outro recurso É para botar para fazer o campo Eu quero fazer o campo É Ele está no lugar de medalha velha, sabe? Hum A medalha velha está com 20 anos É Ele me falou essa semana capricho, me falou Disse quando deixar eu vou substituir ele Foi, né? Eu disse que tem agora, isso é Estou pronto, fiquei 10 mil reais Então, vamos lá, né? Aí nós saímos assim, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ou ele manda limpar essa derva Ou ele manda limpar ela, ela está com os obstruis aí, pô Esse animal aqui Quanto mais bota suja, mais suja Pois é galera, daqui a pouco nós vamos ali pro curral Como vocês sabem aí Vamos ver o que é que faz ali no curral Daqui a pouco nós vamos lá pro curral Vê como é que tá no cirro Tu conhece? Vou mostrar o cavalo, né? É? Pronto Nós só na raibuita mesmo cruzando Mas na raibuita o processo como é que funciona Cruzando não pode mostrar não Mas nós podemos botar o cavalo Inlerando nelas Inlerando Fica com nós daqui a pouquinho Nessa soltando agulhos Com a voz branda e macia Todo gado sai berrando Em destina vacaria O fazendeiro O fazendeiro se anima Chama o vaqueiro Atenção Manda tratar dos cavalos Todo dia da ração Manda avisa no programa Pra reserva A inscrição Tchou vai Pois é galera Tamo indo ali pro curral agora Colocar Colocar as éguas aí Que a gente foi buscar naquele dia Acho que no outro vídeo aí Tá gravado A gente foi buscar as éguas Pra colocar novamente com o QT E hoje a gente tá Fazendo um vídeo aqui Pra colocar as éguas Com o cavalo aqui Ver qual é que tá no cio Pra colocar aqui Viu Fica com nós Que nós vamos mostrar tudo Pra vocês aí Aguarda aí Fica nesse vídeo Não sai desse vídeo Que esse vídeo tá bom não Tá espetacular E aí coxa de culheiro Como é que tá as coisas Coxa de culheiro Eu não vi Boca de arroz Botou teu afilhido naquele dia Boca de arroz É muito aviado Botou teu dono E nós botou Aí nós botou o apelido dele Boca de arroz Ficou bom É Mas coxa de culheiro Tá bom também Tá Tu vai chamando Quando a Quando a Quando a Quando a Tu vai achar as coisas boas Vai usando É né É Vai usando Uma hora tu vai dar sorte Viu Ê Ê Que tem velho Hoje vai passar bem Hoje a coisa tá boa Essa que sarou o casco Agora essa eca tá me anestesiada Parece que ela não tá se alimentando muito bem Aí Aí Essa corvinha assim aí Vierta com o pé machucado Aí sim Traz o outro Matar o lugar É Tá vendo? Matar o pé pra cima Tá, 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 tá Tá doendo demais Tem cabeça que bota em petrolina Quer outra Ali verde é um cabristo É não Só a cabeçada aí Curtindo A guarda nóis Fica com nóis Que daqui a pouquinho Tem cobertura de QT Viu QT velho A cabecinha não é curta Você tá seguindo da linha boa Pela que ela tá rogada Bem posicionado a cabeça É Tirar um lafete Ficar uma caminhada boa Petrolina velha, né Tem um talpê aí, irmão Se agarra nela aí um pouco Passa a petrolina pra lá Petrolina Petrolina Vamos passar a pêna aqui É Pira só o lado de um lado Só pra encochar o lado pra pêna Onde é a corda de um arreador Pêna Não é pra brigarem não Assim não Assim não Pra vir bagunçar o barraco É melhor Ir embora Lá pra roça Não é? E elas Tu tá falando Como que tá falando com uma pessoa Será que elas estão entendendo isso? A gente já parou de brigar? Já Então pronto Pode acontecer Por aí Segura um pouco aí Esse é o vagabundo Esse é o malandro O doido Descarado E se acha Disso aí não Não está bom ainda O Pera É Tá grado A minha também está giciada Tá Essa aí está dando só o beleio Tá É uma ciação É o seu apete Não está enxertado aquela ego não? Não Essa ego não é uma mocha Caralho Doido Pra tirar uma raça Dessa ego Com esse cavalo Eu ia botar o nome Piqui Pong Da cria O KT já está agunhado E aqui galera A gente não pode mostrar não Viu? Olha a egoada aqui Cruzou? Cruzou Cruzou demais Mas já dá para ele ver Porra Aqui no Youtube vai entrar Só não mostrei mesmo A hora sabe Mas eu mostrei O cavalo subindo na ego A prova já está aí Gravada Agora da raiva é a outra Vamos botar a outra aqui Para nós ver A raiva é a petrolina Né Zói? Zói arruma os nomes Em cima da hora Por que não bota daí Juazeiro? Não Essa aqui é Seresta Ah Seresta e petrolina Porque no meu haver Colocava Juazeiro e petrolina Que é pertinho O nome é aquele que vem na mente Ah é? O nome não se procura Se importa na hora É a porra Estou tirando aqui Segura o negócio aqui Espera aí A ego não deixa eu tirar Vou puxar Vou tirar Vou pegar o pezor na mão Só seguir o pezor na mão Quando se mexe Só seguir o pezor na mão Se inscreva aqui Exato Eu quero que esta com isso Vou colocar o artigo aqui Tá boa Corpo Estou tirando Vamos apertar aqui o meu bode, né? Isso aqui é eu! Acho que joveu, tá molhado! Tem um garreirinho tirado! Aí! Aí Petrolinho! Aí Petrolinho! Aí Petrol! Tem um garreirinho tirado! Aí Petrol! A corda é fina! Ela é caras demais! Vem aqui, venha! Vem aqui, venha! Vem aqui, venha! Desgraça! Deixa o outro aqui! Pera aí! Vamos acabar entrando por aqui! Fechar essa também, não? É, fechar a outra! Vai! Vai! Faça o balanço aí do outro! Vem! Pode ser, paraca! Tá pegando no meio da sua e termina! Bota pra cá! Pode deixar essa aberta aí! Aí! Hoje! Há aí! Há aí! Há lá, chê! Há lá, chê! E aí, deixa essa manada aí passando pra lá. Pode pegar. Já conheci. Manga rosa. Manga rosa. Manga rosa. Manga rosa, se bater de frente a vocês não está muito. E aí, Petrol. Petrolina é conhecida por Petrol, viu? E aí, Petrol. E aí, Petrol. E aí, Petrol. Ah, o outro está no fio ali. Pai deus topou aqui mesmo. E aí, Petrol. 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 Oh. Que petronilha. Cadê. Gostar de barriga. Um barinho da pedala. Agora é o processamento de petrolina, né? Vai ser Vai ser Ele dá o relâmpago Chama Oi galera, já estamos agora Os homens piou, acabou de piar a petrolina Petrolina, zé? É, petrolina Petrolina Não tem corda aqui, Ligo? Para ver se QT Para ver se QT faz um lanche também com ela Porque ele já fez um lanche com Ferestra Agora vem petrolina Isso aqui não é o dono das éguas Às vezes não cai essas éguas suas, ó Botando o nome Você botou o nome? Não Seu menino é rentilha depois Mas o nome é aquele que vem na mente, pô É Aí, aí, Petrol Petrol Aí Petrolina, ventilha por Petrol Deve que eu não lhe dar uma hora de porco aqui Não vai dar uma hora de aperto demais aí É, o calor está calorento hoje, ó Céu bonito, galera, ó Tudo verde Tudo verde e tudo cheio É, vem Levei taradão É, vem taradão, viu Oi 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 Olha aí Petrolina, Petrolina, Petrolina É Oi Petrol Oi Petrol, ó Oi Petrol Vem nas orelhinhas dela Vem nas orelhinhas dela aqui De burquinho Deixa que ele tem que se concentrar Oi 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 Aí galera A gente só pode mostrar os lances Pois é, galera Alguma coisa que eu corto aí Porque não pode mostrar, viu O canal tem muita criança Tem muita mulher A gente só está mostrando como é o processo Mas não pode mostrar em cruzeano, não Eu não sei o que o senhor assiste esse filme lá Às horas mortas da noite É vídeo perigoso Para a criança de menor Ave Maria Ave Maria Vamos por cá, chama Pois é, galera Missão cumprida Foi cruzada as duas éguas aqui As éguas que a gente foi buscar naquele dia As éguas que a gente foi buscar naquele dia que mostrou para vocês Foi cruzada pelo QT mais uma vez Agora acredito que deu certo Agora acredito que deu certo Que agora emprenhou, viu É isso aí, valeu, valeu Foi mais um vídeo aí mostrando para vocês Ali daqui dos vaqueiros, do Igor, do Zóinho E é desse jeito que funciona, viu galera A gente trabalha dessa maneira Trabalha dessa maneira Galera, a gente fez de tudo para não aparecer nada demais aí, viu Mas se tiver dado algum vacilo aí, vocês perdoam Que é o processo que funciona dessa forma A gente não pode mostrar cruzando Porque o YouTube censura um vídeo E também não é legal a gente postar isso no nosso canal, né A gente só está postando como que é o processo Do garanhão aí, do QT Com as éguas aí As coberturas aí que o Igor vende aí para Para o QT, do QT aí Valeu Para fazer o lanche dele mesmo, né É, para fazer o lanche dele Pode, pode Valeu, valeu galera Chama, chama Foi mais um vídeo, né Zóinho É Tá bom, então tá Tá valido Valeu